Eu queria que você já comentasse aqui embaixo Se você compra ou não Os celulares pra venda E quais cuidados você toma O WCell Assistência Técnica Diz que ele consulta primeiro O e-mail, é o primeiro cuidado O Gleidson tá dizendo que comprava Mas pegou um BO e não quis mais Não compro mais, mesmo com o termo preenchido Com os dados do cliente Já tive a polícia três vezes na minha casa Nunca mais, o Clayton Cara, esse assunto aqui Ele é bem complexo Eu sei que muita gente acha que não tem nada demais A gente comprar o celular pra vender, pra revender Mas galera, infelizmente Eu tô quase pensando em desistir Eu compro aparelhos pra sucata Dificilmente eu monto um aparelho pra revenda É muito complicado Eu tava assistindo uns vídeos aleatórios Aqui no YouTube esses dias Inclusive a gente vai assistir alguns aqui Aqui na minha cidade também já aconteceu um caso De um rapaz que tava vendendo em celulares E tudo celular assim, top de linha Meio que a gente comprava os celulares na confiança Achando que os celulares eram top Até que um dia um desses aparelhos Tava com o e-mail bloqueado A gente consultou pra comprar o e-mail bloqueado A gente começou a pensar E disse, cara, o que que tá acontecendo? E aí a gente meio que chegou na conclusão De que esses aparelhos Eles estavam sendo receptados de São Paulo E é complicado São mais de 16 mil celulares roubados em São Paulo Por mês Mais de 16 mil celulares roubados por mês Cara, desses 16 mil celulares Pode tá um celular ou outro aparecendo na minha bancada Na tua E a gente não fazer ideia De como que é que tá funcionando isso A gente vai assistir aqui um vídeo juntos A gente vai assistir aqui um vídeo juntos E aí eu quero que você Você me diga aqui nos comentários, cara Como que a gente vai saber Que esse celular não é roubado Sem a nota fiscal? Lógico, a gente sabe que hoje Hoje não, sempre Ninguém guarda nota fiscal Pra nada Mas vamos assistir essa reportagem juntos aqui E eu quero a participação de vocês 40% foram de aparelhos telefônicos Veja agora como funciona o mercado clandestino De celulares roubados Olha só E como evitar ser A cada 3 minutos Um celular é roubado nas grandes cidades A cada 3 minutos, galera E a minha preocupação Assim, o que ficou passando na minha cabeça É, cara Como que a gente vai Separar o joio do trigo? Só consultar um e-mail é suficiente? Comenta aqui pra mim Você acha que só Consultar um e-mail é suficiente Pra gente deixar de ter Às vezes o cliente chega e diz Não, o celular é meu Pode confiar Mas a gente não pode confiar Nas palavras Hoje em dia Mas de absolutamente ninguém Entrando na nossa loja Pra vender um celular pra gente E é muito complicado Essa situação Eu acredito que só a conferência do e-mail Já não é mais suficiente Que o Clayton Fazia um termo com tudo Todos os dados do cliente Bonitinho Com... Dizendo que o celular era dele E tal Mas se você for fazer Um... Um documento desse Ele vai auxiliar você Ele vai te auxiliar Mas ele não é Ele não é a certeza De que tá tudo ok Naquilo ali Você pode até Tá agindo de boa fé Mas pode estar acontecendo Uma receptação Assim mesmo Mesmo você Não sendo ladrão Mesmo você Não querendo participar De nada disso Pode estar acontecendo E essa live aqui Não é pra fazer você Desistir de comprar Não De maneira nenhuma É só pra gente Refletir juntos Eu tava assistindo Uma live ontem Ou aliás Um vídeo ontem Uma reportagem ontem E aí eu fiquei Caraca bicho Dói na gente Dói na gente Porque assim Se você compra O aparelho Na consciência De que o aparelho É roubado Você tá puxando O gatilho Junto Se você compra Enganado O aparelho Se você não tem Noção De que aquele aparelho Era roubado Beleza Você é mais um Enganado Nessa história Mas pra polícia Não quer nem saber não Primeiro Quem já foi Numa delegacia Sabe Que o delegado Ou o policial Que for conversar contigo Na cabeça deles é Toda loja de celular O dono da loja é ladrão Toda loja de celular O dono da loja é receptador Quem já Ó O Cleiton Cleiton Fala aqui pra mim Se não é isso Não tô dizendo que ele chega Pra ti Não Vocês todos são ladrão Mas o jeito que eles te trataram Cleiton Quando tu tava Quando te pegaram Com um celular Que tinha algum BO Ah, eu também sou vítima Desse golpe Eu não comprei Mas eu não sabia Que o celular era roubado Cara Você vai ser tratado Como bandido Como ladrão Do mesmo jeito Por exemplo O Geralci Ele tá dizendo Que compram os aparelhos Surrados Pra Montar e vender Geralci Machado A única vez Que eu fui Na delegacia Que eu fui intimado Pra ir Foi um aparelho 100% Surrado Quando lançaram O J7 Prime O meu funcionário Comprou pra mim Um Todo surrado E a placa Tava bichada A carcaça Bichada Tanto que eu só consegui Recuperar a placa E se eu não me engano Recuperar Não é bem Assim uma coisa Pra dizer Se eu não me engano Não tava carregando Alguma coisa do tipo Troquei um conector No lançamento Do J7 Prime E aí eu tinha Um celular Com uma placa Que a placa Tinha molhado E aí eu só fiz Trocar o conector Do outro Botei pra funcionar E montei Botei tela nova Bateria nova Ou seja Só usei a placa Daquele celular Bem surrado Pois é Esse foi o único Celular até hoje Que me levou no BO E aí O delegado lá Botando pressão Querendo saber Onde que eu tinha comprado Por que que eu tinha comprado Como eu tinha comprado E aí eu falei Não, meu funcionário comprou Venderam a ele Na casa dele E tal É isso Mas o celular tava todo quebrado Quanto tu pagou? De 50 reais Pô, mas o celular Custa quase 2 mil reais Como que tu compra O celular por 50 Tu já sabe Que o celular era roubado Eu digo Não senhor O celular desse aí 50 reais Ainda achei que foi muito bem pago Porque o celular Tava totalmente lascado A minha sorte Pessoal É que nessa época aí Eu tinha a carcaça velha E o J7 Prime Se você sabe O e-mail do aparelho É gravado na carcaça de alumínio Do J7 Prime O que me livrou De um BO bem grande Foi isso Uma sorte Uma coincidência Sei lá E aí O e-mail do aparelho Era gravado na carcaça E eu disse pra ele Ele disse Olha Por que que eu só paguei 50 reais? Eu vou pedir pra trazerem O restante do aparelho pra cá Pra delegacia E aí o senhor vai ver Quando eles trouxeram o restante Na sacolinha Eu lembro até hoje Na sacolinha da Natura Eles trouxeram o aparelho Pra lá Quando ele viu Que eu disse Olha doutor O e-mail que o senhor Tá procurando Tá aqui nessa carcaça Mostrei onde era E falei pra ele O e-mail O e-mail tá aqui na carcaça E era o J7 Prime O e-mail É na carcaça do aparelho Aí eu falei Olha doutor O e-mail tá aqui Na carcaça E Você pode conferir Que vai bater Pro senhor entender Que por que A gente comprou esse aparelho Somente por 50 reais Porque a gente comprou O aparelho Totalmente Quebrado E detalhe pessoal O aparelho do meu uso O aparelho do meu uso Eu tava usando Era lançamento O J7 Prime Na época Eu montei o aparelho E Botei pra usar O aparelho Montei o aparelho Botei pra não estar Utilizando o J7 Prime E aí Falei pra ele Mostrei Quando ele viu Realmente que tava Só o bagaço Aí ele quis saber Com quem eu tinha comprado Ele viu que a gente Não tinha agido De má fé E aí Até porque Ele não A gente assinou O TCO O termo circunstanciado O termo de ocorrência Circunstanciado Não O termo circunstanciado De ocorrência O TCO Mas ele viu Que a gente Não tava agindo De má fé Que a gente Não tava roubando Ninguém Que a gente Foi vítima Também Mas por que? Simplesmente Porque na carcaça Do aparelho Antigo Tinha o e-mail E se fosse um aparelho Que não tivesse Um e-mail na carcaça Como que eu ia Provar Que aquela carcaça Era do aparelho Original Olha só o BO Que eu ia me meter E aí chamaram O meu técnico Que foi quem Comprou o celular Pra mim Inclusive Pra o azar dele Que foi o Thiago Ele comprou Esse celular Na casa dele O Thiago comprou Esse celular Na casa dele O cara Vendendo lá na rua Sabia que ele Trabalhava Numa loja de celular Aí disse Ó Eu tô com Um celular aqui E vendeu pro Thiago E o Thiago Sabia que eu tinha O J7 Prime Que precisava Da placa E disse assim Cara Vou arriscar Vou comprar pro Ed E aí ele E aí ele comprou Esse aparelho Pra mim Ele comprou Esse aparelho Pra mim E eu Peguei Troquei Eu acho que era O conector de carga Eu não lembro agora O aparelho Não carregava Mas nessa época Eu não fazia reparo Em placas Eu trocava O conector de carga No máximo Então Provavelmente Era o conector de carga Então Eu troquei o conector O aparelho Voltou a carregar Eu tinha um aparelho Que caiu na água E não ligava mais Hoje Em dia Eu recuperaria O aparelho Que caiu na água Mas Naquela época Eu não tinha conhecimento O suficiente Pra isso Pra recuperar Esse aparelho Que caiu na água Acabei que eu Tive que segurar O pepino Segurei o pepino Porque Eles levaram O meu técnico Lá Botaram eu Numa sala Meu técnico Na outra Pra ver se as histórias Batiam Deram uma pressão Meu irmão Lá foi pressão Pro caba sair Chorando Esse tremendo Da delegacia Disseram pro meu técnico Que já tinham me prendido Que tinham me levado Pro presídio Que se ele não desse conta Não dissesse Quem era que tinha Feito roubo Quem tinha vendido O celular Que ele era cúmplice Que ele ia também Cara Lá foi pressão Quando eu falo Essa história hoje Ele fica dizendo Que não Não vou sair chorando Não Mas o homem saiu A família dele Chegou na porta Da delegacia E ele saindo Da delegacia Eu tava na sala Do delegado E olha só Eu tava na sala Do outro delegado Já conversando com ele Sobre Ele falou Ele tava me perguntando Tipo assim Ah Eu tenho celulares aqui Que tem senha Mas aí A família da vítima Quer ter acesso Às coisas que tem Dentro do celular Você faz Eu digo Não doutor Eu não trabalho com isso É quem trabalha com box Eu não sei fazer Essa parte de software Ele disse Não Porque se tu fizesse isso Tu poderia prestar serviço Até pra gente Aqui da delegacia Quando o juiz Desse ordem Tipo assim De abrir o celular De um traficante Ou qualquer coisa Você poderia prestar o serviço Desbloquear Sem apagar os dados E eu digo Não doutor Isso aí eu não faço não Ele meio que Viu que a gente agiu De boa fé A gente assinou Mesmo assim O termo circunstanciado De ocorrência TCO É bem complicado Você tá numa delegacia Você sendo um cidadão Que procura trabalhar Pagar suas coisas ali Tá numa delegacia A gente tem que entender Que esse comércio De usados Qualquer momento Eu, você Ou qualquer outra pessoa Do chat A gente pode Ser pego Desprevenido A gente pode achar Que a gente tá fazendo Negócio com uma pessoa De boa índole Mas como eu falei No início da live Não dá pra confiar Em absolutamente Seu ninguém Seu ninguém